Cara, é muito bom, né? É, eu só vejo, Zé, eu só vejo, mano. Ó, eu vou apostar em alguém que ninguém falou nada ainda, na Isadora, mano. Vou apostar aí, ó. Isadora tá mutada há seis meses falando. Tá falando mutada, ó lá, ó, desmutou. Ó lá, ó lá. Oi! Caramba, eu não sei, mas eu acho fofo. Vocês já estão no esquema? Vocês já estão no esquema? Uma coragem negativa, mas eu acho fofo, obrigada, cara. Tá mais jovem. Coração. Ô, Fal, faz uma entrevista. Eu vou te decepcionar. Não, eu vou fazer a entrevista aqui agora. Zero, qual a sua expectativa? Deixa eu te entrevistar, mano. Deixa eu te entrevistar, bora. Vai, 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 vai. Então, Fal, gostaria de saber como é que foi o início da sua carreira, por gentileza. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na hora de ser o streamer mais legal da Twitch? Fala aí pra gente. Gente, foi muito difícil desde o começo. Imagina. E, nossa, foi sensacional quando deu certo e tamo aí agora, mano. Não sei nem o que dizer, sem palavras. Vamos bater pau. Tô bem? Ai, meu Deus. Ai, cara. Eu tenho certeza que nos comentários as pessoas vão... Tá todo mundo chorando aqui na stream, velho. A minha sogra tá assistindo minha live ali na sala. Dá pra ouvir chorar. Um beijo pra sogra safada. Tamo junto, sogra. Tá louco, tá louco. Desculpa, desculpa. 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 Ela é casada. Zero comigo, comigo. Eu mandei pra sogra dela. Tô louco, muito louco. Tô brincando, tô brincando. Safada. Desculpa, gente. Olha só. Mas tem sogra que é safada mesmo. Isso é normal. Não é uma ofensa. É, acho que não. É elogio. Ser safada é uma doutrina da vida. Tamo junto. É bom ser safada. É porque, às vezes, as pessoas estranham quando a gente fala um negócio desse, tá ligado? Da demissão vem como? Já chegou o zap aqui, ó. Ih, adoro. Olha lá, vai mover o de sala aí. Pera aí, moleque, cara. Deu bosta. Tô brincando. Deu bosta foi personagem. Deu bosta não, deu bosta não. Vamos dar em assunto, Zero. Fala pra mim, por que você vai ser o campeão de hoje? Ih, puxou, hein? Puxou, hein? Eu vou ser o campeão de hoje porque eu nasci pra vencer. Eu não gosto de perder. Tava vazando de score, foi mal, pô. Nasci pra perder, hein? Nasci pra ganhar, pô. Filho de trabalhador, filho de lixeiro político, metalúrgico. Filho de instrutor de academia. Trabalho de... Ô, Zero, e quando você tá ali na disputa, o que é uma coisa que você faz você lembrar? Que você fala, caramba, eu vou lembrar disso aqui que me dá sangue no olho, faz eu competir. Na verdade, o que faz eu competir é eu não lembrar. Porque se eu lembro, eu penso demais. Se eu penso demais, eu não faço. Então o que me ajuda bastante na hora da competição... Você fez uma pergunta que não teve um contexto legal pra gente conversar. Então tá bom. E eu chamei a soga da Isadora de safada, aí o Silêncio começou a cantar. Não, mas a gente pode puxar uma conversa pro lado do Moze agora. Ô, Moze, por que você falou que vai ganhar do zero? É Mozinho. Que Moze, o quê? Eu não falei que eu vou ganhar do zero, eu falei que eu vou ganhar de todo mundo, porque eu confio plenamente nas minhas capacidades motoras aqui, no meu raciocínio rápido, entendeu? E esse prêmio de 5 milhões de reais aí, mano, já tem dono já. O nome dele é Moisés Alicésio, tá ligado? O que é o Moisés? Sou eu, cara. Ah, então tá bom. E por que você... Agora explica pra gente essa história aí dos púdulos, mano. É, por favor. Então, mano, eu acredito que a rapaziada deve estar investigando um pouco do meu passado aí de atleta, entendeu? Já fiz algumas partidinhas de atletismo. A flexão, né? Já fez a flexão. Mano, eu já fiz um pouquinho também. Caralho. É passado de atleta, tá ligado? Que delícia. Então a gente sempre tá... Que isso, cara. Pra cortar esse clima que o Zero deixou aí de silêncio... Isadora, conta pra gente, mano. Por que esses dois aí não tão com nada e você que vai ser a vencedora? Puta, foi mal, Isadora. Não quero nem falar mais, gente. Aí é foda. Aí é foda, molecada. Foi mal também, sentindo malzão. Tá chegando um zado. A sogra dela tá chorando na cozinha depois dessa. Não, chegou um zado pra mim aqui assim, ó. Chegou um zado, falou, mandou malzão, hein, Zero. Não precisa ser destruidor de lágris, cara. Puta que pariu, não precisava dessa, né? O sogro tá chorando lá. Não, não, tudo bem, Isadora. Tudo bem, calma. Fica aí, tranquila. Nesse momento crucial aqui da nossa transmissão, o Freitas vai dizer por que ele vai ganhar de todos, mano. E aí, Freitas? Fala, Frefria. Ah, porque eu sou o melhor do mundo e tô acima de todo mundo, né? Caraca. Acima de nós, só Deus humilde, né, Freitão? Acima de nós, só Deus humilde. Bateu o cupom na cara do Zero agora. Procurar emprego tava no meu currículo. Profissional player de Fall Guys. Não tem pra ninguém, não. Quer outra? Pode crer, pode crer. Quer outra? Toma desertigo na cabeça. Pausada na cara. Ah, o pitimão. É, desertigo. Sabe, Locozane, obrigado pelos três meses. João Freitas, obrigado pelo Prime. É nóis, gente. Vetor, obrigado pelos dois meses, Vetor. Tamo junto, irmão. Fran Sorina. Ah, Fran Sorilha. Sorilha. Obrigado pelo Prime. Fran, tamo junto. Seja bem-vindo. Dá. Você vai streamar você, você vai streamar, a gente vai copiar a sua tela do Discord e pode comentar junto, é isso? Ah, ah? Beleza, mano. Tem profissionalismo nenhum. Estou de terno. Eu botei um terno. Você botou terno, Brino? Vou abrir sua live. Estou de terno. Abre minha live. Vou abrir sua live. Até o nó que você me ensinou. Vou abrir sua live, então. Eu estou com a tela de todos os streamers aqui configuradas. Coloca a do mais bonito um pouco maior, Falzão. Inclusive, só não deixa a câmera de vocês em cima na direita, porque é onde está a minha. Qual é o lugar que é bom para o Fall Guys? É a esquerda, abaixo? A minha está superior esquerda, hein? É, só não deixa em cima à direita, que eu acho que é o meu. O que eu ia ver mesmo? Cadê sua live, Brino? Não estou te achando. Eu vou botar a inferior esquerda. Procura aí, procura aí, Brunizor, Brunizor, the best in my live in the world. Ah, eu dei um follow. Estou brincando aí, não. Achei, achei. Caralho, está bonitão, está bonitão. E, Brino, você está gostosão, men. Da hora. Chique e elegante, que isso? Fico felizão. Fico até com inveja de abrir sua live, o cabelinho na régua. Ô, Brino, você está de terno, mas a câmera arrumou, né? Ah, mano, mas... Cara, é? Está chadíssimo, Brino. Não era para você ver isso, mano. Inconveniente, velho. Desculpa, desculpa. Você chamou a sogra dela de safada, velho. Aí complica a situação. Ah, mas não, e ela foi embora da calda desde então, mano. Ela não falou mais nada depois disso. Olha que situação desagradável. Zadora, disse para mim que você foi fazer um xixizinho e vai voltar daqui a pouco. É isso. Eu estou aqui no banheiro. Olha aí, viu? Ai, Zadora, achei que você estava bravo comigo. Não, cara, está tudo bem. Relaxa, pode xingar. Não, não pode. Adoro ela. Não, não xinguei. Não xinguei. Não, não, não. Não, safada, elogio. Você fala no pé do ouvido assim, ó. Depende do contexto, né, mano? Não, mas todos os contextos é bom. Não, na verdade. Eu não conheço nenhum contexto que não é bom. Eu também não. Você pode ser safado pejorativo de malandro, tá ligado? Você é meio safadão, passar perna no sol. Não, mas daí não é ruim. É ligeiro, então. Não é ruim. Você é safado, hein? Tipo, você é ligeiro. Entendeu? Não, não é safado. É, o meu safado foi outro tom, exato. Você falou safado de danada, né? Danada. Aproveitando que a Isadora voltou, Isadora, o pessoal falou que vai ganhar de você, faça. Você tem que deixar de barato, não. O que você disse pra eles aí? Não tá bom. Eu acho que não tá legal a situação, talvez. Eu acho que eu estraguei o clima do bagulho. Vamos começar amanhã? O que a gente fizer amanhã? Eu acho que zero. Alguém vai te focar no jogo, mano. Eu não queria dizer nada, mas alguém vai te focar, velho. Ah, mano. Alguém vai focar em você. Vocês estão piorando a situação aí, molecada, na moral mesmo. Vai puxar o bracinho dele pra ele não entrar na hora que estiver passando o último ali. Pois, Adora, quer V-Bucks no Fall Guys? Eu compro o V-Bucks pra você. Vou pro gentileza. Eu quero, mas ó, eu jogo desde o Batch esse jogo. Eu sou a princesa do Fall Guys, ok? Devolver me ama. Eu ganho isso aqui facilmente, até porque eu tô jogando no controle. Então, assim, não tem jeito que vocês ganharem de mim. Fica aí a dica, inclusive, mas não pra hoje, porque eu quero ganhar. Mas, Adora, você pode ganhar o segundo lugar, porque o primeiro é do zerão. Ah, tá tudo bem, tranquilo, tranquilo. Tô brincando. Ô, como é que vai fazer o lobby, gente? Eu não sei. Convidem vocês. Aí a transmissão vai ser feita pela live de vocês, tá? Só não deixa a câmera aí em cima na direita, pra gente poder assistir. Vai ser a nossa, vai ser a nossa. Aí pode deixar a esquerda aí embaixo, direita em cima. E a gente vê através da sua, né, Fábio? É, aí eu transmito minha tela pra vocês. Gente, eu posso criar o lobby, se vocês quiserem aqui. Zerão, cria o lobby aí, Zerão. Tá vazando tudo aí, Zerão. Tá mostrando todas as DMs, aí eu sou o safado. Ô, Malti, vai, cuida da sua live aí, Malti. Vai tomar no cu fiscal de live do cara. Ah, Malti, é porque você tá telando meu, né? Foi mal, foi mal, foi mal. O que é esse negócio de 25 dias que ele mandou, mano? Briguem que a competição fica menor, briguem. Eu não tô nem no jogo, sou o safado. Ó, gente, eu vou convidar o Mozi, a Isa e o Freitas, né? O Mozi é ozado, o Mozi é ozado. Gente, eu preciso adicionar vocês. Tem como vocês mandarem pra mim o código de vocês em algum lugar aqui do Discord, de uma sala aqui do... É, mandar o código da Steam pra adicionar vocês. Mandou mesmo? Cadê? Não, eu não mandei, eu sei que manda pra adicionar, não? Tá, tá tudo certo. Me fala qual sala que você mandou. Onde que pega isso? Porque eu não existi faz muito tempo, eu tô meio... Qualquer fita, me fala o nome que tá, essas coisas assim que eu adiciono. É a Isadora Basile. Padrão sem frescura? Padrão sem frescura. Fechou, fechou. Qual é? Vou te mandar meu código de alguém no Discord, Zerão. Basile. Basile. Ó, você é Isadora Lopes, né? É. Já sei tudo sobre você, você mora em São Paulo. É, São Paulo que é a cidade de São Paulo, capital. Você mora no Brasil. Isadora, Zerão. Lopes, Basile. Gente aí, o Zerão vai usar os poderes investigativos dele pra tentar tirar vantagem sobre vocês na competição. Claro que eu moro. Te mandei no... Te mandei no privado do Discord aí, Zerão. Demorou, Moze, vou te adicionar agora, amém? A minha foto é de... Meu nome é Wesley. Beleza. Mas não sou Wesley, não. É só porque eu sou trouxão, meu. Eu mando aí no seu Discord, Zerão? Pode mandar no privado do Discord, pode ser. Beleza, mandei aí. É um pouquinho pra mim. Ó, mandei pro Moze. Vê se chegou, Isadora. Já mandei pra você. Chegou mesmo? Eu sou Wesley. A foto dele, cara. Eu também já sei tudo sobre você, cara. Eu não sabia que você era Wesley. Agora eu sei que não sou Wesley. Não, mas aí que você sai. Eu não sou Wesley. Você chamou Wesley, Zerão? Lógico que não. Me chama Alcino, porra. Muito mais bonito. Seu cu, juro por Deus. Juro. Juro por Deus. Juro. Se quiser eu mostro. Eu vou chamar Alcino. Eu vou mostrar meu RG. E manda no RG. Não, eu vou mostrar meu RG. Não, eu vou mostrar meu RG pra você. Final de ano é porque de Natal tu sofre muito bullying, cara. Não, eu sofri pra cacete, mas já superei, na real. Eu queria trocar de nome uma época, mas daí dá mó trampa. Acabei de abrir sua live. Abrei, abrei. Bota fé, bota fé. Puta, mas acho que eu vou vazar a informação que não precisa na hora de mostrar o RG. Peraí. Não, acho que dá pra mostrar. Peraí. Peraí, 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 peraí. Ih, gente, falar que eu não podia mostrar que dá ban? Não, não, não. O seu pode sim, o seu pode sim. Ué, não posso falar meu nome? Tá tirando? Não pode ser. É, eu estou tirando. Ó, vocês conseguiram me adicionar, gente? Eu consegui, eu adicionei, adicionei. Ô, Fausto, você sabe me dizer qual o modo de jogo que vai ser? Porque tem aqueles modos lá, tá ligado? Tô ligado. Não, o modo é o normal. Padrãozão? É o padrão, é. Tá. Show principal. Show principal, isso, show principal. Quilo puro. Pode derrubar o amiguinho? Ó, vou convidar. Gente, alguém do de vocês já tá no jogo? Vale tudo, né? Ah, tá. Lembrando. Vale tudo, vale tudo. É hardcore. Ó, convidei o Moze. São cinco partidas, tá? Cinco partidas. Tá bom. Quem chegar mais longe ganha um ponto. Tá certo? Tá. Ô, mas então a briga, tipo assim, a gente não vai se escamar porque a gente tá no mesmo lobby. A gente vai só tentar ganhar e quem ganhar ganhou, é isso. Exato, exato. Tá, eu não vou jogar sujo com vocês. Eu só vou tentar ganhar. Se eu perder, que se foda. Beleza. Ah, já tão vendo, vai jogar sujo comigo, né? Todo mundo ficou quieto, ninguém me acordou. Não, eu também não vou jogar sujo. É, eu não vou dar trash em ninguém. O que significa megera? O quê? O que significa megera? Megera? Não sei, Bruno. Brino. Megera do Ok Google. O que significa megera? Ó, Moze, foi você que entrou, Moze. Aqui estamos os principais resultados da pesquisa. Ô, Freita, você me adicionou? Adicionei. Você tá no jogo? Não, 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 vou entrar. Ah, tá, demorou. Desnaturada. Olha. Não é tóxico não, então, né? Pedro, obrigado pelos três meses. Pedrão, acabou e hoje vim da Ressu. Obrigado, irmão. Lálão, fala com nós. Tô loucão. Se vier o IN é cinco subgift. Lê essa, presta atenção, hein? O IN igual a cinco subgift, tá bom? Eu tenho cinco lobs pra ganhar um bagulho. O IN e subgift, demorou. Wesley Tauã, obrigado pelo Prime. Tizim, obrigado pelos três meses, meu lindo. Tamo junto. Mr. Daniel, obrigado pelos dois meses. Caio Negrizoli, obrigado pelos dois meses. Três meses. Bora, Zerão, com a boa. Tô muito feliz pela sua caminhada, meu consagrado. O orgulho de ser Taubaté, que essas é nóis, Taubaté. Tamo junto. É nóis, Lálão. Obrigado, irmão. Lá de você também, hein, Muzi? Voltei, voltei, gente. Você nunca me chamou pra ir na sua casa, né? Não tem como, né, Muzi? Mas logo vai ter, se Deus quiser. Em nome de Jesus, vai dar bom. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória. O Zero comprou vacina no AliExpress, vai chegar. Comprou o quê? Comprou? Comprou, ele falou, comprou. Comprei, comprei. Comprei o quê? Vacina no AliExpress. Ah, comprei, comprei. Nachem. Ô, Isa. Ô, Zero. Ô, Zero. Oi. Eu não entendi porque tu me mandou foto de calcinha no Discord, cara. Mandei, não. Foi convite, porra. Não, foi foto de calcinha no Discord que você me mandou, Zero. Nada. Apaga essa fita aí que vai vazar. Vazina na Shein. Eu não entendi a piada, Botafé. Ah, que bosta. Vazina, mano. É tipo o Bruzinho, velho. É. Tem duas semanas. Se não parar na Fandangos lá, né, mano? Se os caras da Fandangos pegar. Ah, entendi. A Fandangos é a Fandangos, né? Como é o nome? Alfândega. Isso, isso, isso. Ô, Isa, multa não, multa não. Tá bom, pode falar. É, você entrou no lobby? Não, cadê? Ó, vê se chegou na Suicinha aí. Convidei. Eu sou o Wesley, com a fotinha do sapinho. Por que que você usa o Wesley se você é Alcino? Ah, eu sempre troco de nome direto. Não sei, porque eu não gosto do meu nome, talvez, porque se chama Alcino. Mas seu avô é Alcino também? Não, meu pai. É que meu avô meteu 15 filhos. Aí todos os homens começam o nome com A. E meu pai é um caçula. Acabou os nomes. Aí sobrou Alcino. Seu avô chama como? Afonso. Isso é o bisavô. Ainda não, tô colocando uma roupa de pro player aqui. Ah, tá. Não sei o nome do bisavô, mano. Eu vou explicar a dinâmica de novo, só pro público entender aqui também, né? Por favor. Falzão, eu quero que você descer o máximo. Explica o bagulho, irmão. Tá. Não, deixa todo mundo que tá 100%. Falta o Mose, né? Ô, é nóis. Obrigado, Vitor. Obrigado, Melisão. Tamo junto. Tá, o Zé não tá, MEC. Mano, eu tô pronto pra sair tal lobby. Isadora. Falta o gato. Falta o gato, não. Gente, na real, Fal. Eu vou passar primeiro o videozinho. É verdade, o videozinho, Fal. Meu Deus, como é que você esquece do videozinho, Falzão? Eu passei o videozinho, hein? E eu não passei, não, gente. Só segundei, só segundei, só segundei, só segundei, rapazão. Segundinho, segundinho, segundinho. Então, todo mundo passa o videozinho aí, já, mano. Segundinho, segundinho, segundinho. Subi no viadém, mano. Subi no viadém. Passei também. Assisti quatro vezes, já, hein, Lário? Ainda bem que Isadora falou, porque eu ia esquecer, velho. Caramba, eu tô bonito. Ô, Brino, você tá bonitão mesmo, hein, mano? Só que eu falei mutado, então você não vai escutar, gente. Peraí só um segundo. Todo mundo diz skinzinha bonita. Vou até trocar a roupa do meu boneco, filho. Combinado. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer, gente? Esqueci o que eu ia fazer. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Olhar o zap, olhar o zap e conversa com o Espion. Só um segundo, só um segundo. Ô, Red Bull. Na moral, Red Bull. Tem alguém da Red Bull assistindo aí? Fiquei, senti a faltada do frigobar. Ó, olha o que eu tive que colocar aqui no lugar. Tive que colocar uma guitarra, porque o frigobar não deu certo, tá ligado? E qual que seria o vídeo que eu teria que assistir? Ih, gente, eu já fiz bosta. Eu já fiz bosta, bota fé. Cadê o vídeo? Calma aí, pô. Tá ansioso também? Calma aí. Vídeo das Olimpíadas e apresente a mecânica para o público. Demorou. A mecânica quem apresenta é o Faw. Aqui meu nome é Zero Gameplays. Nossa, pesa 500 mega o vídeo. Eu vou assistir pelo Drive mesmo, gente. Dá pra pôr HD? Ah, claro que tá. Ô, louco, meu. Calma aí, Faw, desgraça. Calma aí, porra. Ô, louco. Calma aí, porra. Ô, louco, meu. Fala aí, fala aí. Isso, Red Bull, passamos aí no seu desafio, Red Bull. Ele leu o briefing. Olha esse olhinho aqui dele. Olha esse olhinho dele aqui, ó. Leu o briefing. Ele leu o briefing. No dia da mentira... Sou tão azarado que a chance de eu não cair de impostor enquanto nós jogamos é gigante. Ó, que brigado pelos... Não, 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 não. Sem impostora, sem impostora, sem impostora, sem impostora, sem impostora, sem impostora, sem impostora. Não! Não! E testar toda a habilidade do estagiário e Claudinho do Red Bull Bragantino com a... Tá lendo, hein? Tá lendo, caralho, Faw. Não consegue gravar dois segundos, Faw. É você no gol, pô. Mano, esse cara aqui, eu queria que ele fosse jogar pro São Paulo, velho. É difícil, velho. a gente tentou vem aí vem aí o último desafio que a Red Bull preparou está no ar as Olimpíadas do Falzão é isso aí mesmo juntamos quatro streamers freitas meninas do Free Fire né dizem que é habilidoso lá em Ilhabela conhecido como o Pedrinho Rei Delos dá um beijo na boca gostosa aquela linda envolvente Isadora Basile já explico essa aí é boa apresentando viu Falzão puder inclusive trocar o Fal botar ela que não né Brin não dá mais esse rapaz vamos eu estava muito nervoso mano vou te falar eu estava com mal matando a gente cagar antes do bagulho e eu não caguei eu fico nervoso com as coisas como os pulos é bonito a voz dele vai cagar a voz o carismático ainda é bom de pulo por que ele é bom de pulo por que botaram isso no roteiro e por último não menos importante Zero B10 esse aí amigo meu viu porra três aninhos lá batendo perninha na piscina quase que é um Cesar Cielo rapaz bom ele viu que fita é essa de amigo que mas tá louco velho tem nada de amigo aqui não mano isso aqui é um evento profissional beleza vamos com calma aí tá eu gostei daquela parte rapaz parceiro meu mas juntamos esses quatro streamers maravilhosos obrigado para um show de habilidade tá lendo hein tá lendo pra cacete nossa joga e joga hein Zerão carisma concentração inabalável ai que susto conhecimento rádio ah meu ovo por que nenhum pega na bruxinha ali é só eu jogo clubista dos infernos falta cair outro na minha cara agora que susto caralho salvei demais vai 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 cozin não perda fora por enquanto sua equipe ainda tá jogando fora por enquanto a gente era gol contra ali tudo isso narrado e comentado por um trio excepcional composto por tá lendo pra caralho hein vai tomar mãe do brino tuiteiro de carteirinha ah não troca isso tuiteiro ah não espião quem fez o roteiro quem fez o roteiro chame de tuiteiro hein mano ela desce mais ainda meu tio será que eu quebrei como que eu acho que eu quebrei eu não consigo voltar agora junto com o ex-cantor de boyband futuro pro player de tetris e mal temático gabriel montrezoles só conhecia a bondade onde eu conheci você que é amor de verdade e o mais importante eu o pai do isaac o chefe pai do isaac é nóis pai do isaac fal guys mister fal vai dar um tapa na cara do fal pra ficar ligeiro ah não sexta dia 16 às 20 horas vamos descobrir quem será o vencedor das olimpíadas do falzão e o vice também né fal não vamos esquecer que vai ter o segundo lugar vai ter terceiro também quantos lugares vai ter serão cinco partidas de falgais todas valendo um ponto pra quem for mais longe e no final brino quem tiver mais pontos vence a olimpíada não é não senhor brino opa seu fal tava falando agora de você também aqui também brino opa ou algo assim né ah mano que moleque besta ele fala é a gente não tá merecendo nada não acho que a gente como prêmio pra vocês dois vai eu não cancelo o contrato de vocês vai vocês vão ter mais um mês aí de de vaga aqui na fúria certo olha que maravilha vai olha que maravilha mano o fal é peixe grande na fúria amém e como quem sabe faz ao vivo não é mesmo vamos ter transmissão no canal de todos os streamers participantes na sexta-feira obrigado e não é domingão do falzão hein galera é sexta-feira é fúria e redbull ativa o modo x streaming e bora lá pessoal fogo no narguilha hein abrindo o parquinho é que o meu falou que podia adaptar as palavras chega 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 podia adaptar as palavras corta aí produção corta toda vez é isso mano não aguento mais fogo no narguilha cala a careca 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 tá mentira ficou da hora o vídeo ficou da hora ficou da hora voltei gente voltei esse vídeo ficou incrível mano ficou da hora ficou bom muito bom mesmo achei que você foi o melhor o narguilha o falzão o falzão o falzão agora foi da hora faz a careca falzão deixa eu explicar deixa eu explicar explica aí o meu é quando o cabelo tava com creme aí o ring light refletiu no creme que tava nessa parte da cabeça parece que é careca mas não é mano vamos fazer um cursinho de discurso você dava olhando o briefing a cada um segundo falando e ele fala ele fala assim eu falei muito divertido o falzão foi muito bom gente eu tô muito bom a ideia era eu ser sério gente eu tô pronto cuidado que o falzão teve problema pra falar dele quando ele tava se apresentando ele não conseguia falar que ele era pai do Isaac cara ele esquecia ixi belho obrigado pelo Prime Gianci SM obrigado pelo seu Prime Pedro HP Bandeira obrigado pelos 3 meses HY GAN21 obrigado pelo Prime tamo junto gente valeu valeu minha opinião minha opinião pizzazinha zerão vocês estão preparados pizzazinha zerão esse lobby é online né então é tipo nós 4 e mais 56 pessoas aleatórias exato vamos disputar entre si mas a disputa vai ser entre vocês quem chegar mais longe de vocês vai ganhar um ponto ô gente eu não vou grifar ninguém do meu time eu se vocês quiserem grifar grifem eu mas como é que você vai saber quem é quem ah porque a gente sabe eu sou alguém aí é valiente thinking princess eu sou a valiente thinking princess eu sou o macaquinho cadê o macaquinho ah na direita talent tio eu sou o guaxininho guaxininho rafaiana eu sou o alien freitas é um gente ó a hora que vocês dois der pronto o lobby começa já podemos ir falzão tem que streamar pra nós começou viu obrigado pelos 3 meses tamo junto um beijo pra sua mãe gente a gente já vai tá o falco é que quita ou vai dar tempo não dá tempo eu acho melhor que tá melhor que tá já começou melhor que tá né ó a gente vai subir ali aí eu vou transmitir a tela pra eles certinho ver se eles estão funcionando a tela o falso se você for agora dá tempo ainda vai 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 cadê 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 não aguentava mais o falso gente fala pra cacete zerão sem roubar hein não vou jogar na moral mano tu comendo uma pizzazinha aqui com um pedaço eu quero eu quero de que é pizza de mussarela e outra pizza portuguesa boa boa né boa pra cacete boa 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 vai quitar ou vai continuar ah vamos continuar se for pra quitar eles entram aqui na sala e avisa nós e avisa né aham gente como é que tira o nome dos amigos aparecendo mesmo eu não sei tá tudo aparecendo o nome da galera tá ligado acho que é tab qual que é tab no controle ai não sei relaxa que não vai dar vida no bagulho final de copa do mundo pra cê eita porra ai consegui tirar ai tomei um soco na cabeça morri já foi iza e já fui de novo o freitas tá ah morri também ah não mas voltei a vida o freitas tá mutado há mais de mês falando igual trouxa acho que ele esqueceu será não tá falando igual trouxa mutado ah lá falei ah irmão tá mutado tá concentrado né não fica vai no seu tempo vai no seu tempo passei hein passei eu odeio essa mãozinha tipo assim o que conta é a partida final né esses lobizinhos aqui não conta tipo assim não conta pra pontuação conta pra partida tá ligado eu acho que é geral pelo que eu entendi é que tipo no final de tudo quem se classificar tipo melhor não entendi acho que é no final das quatro se morrer três e um passar o que vale é o que passar ou se morrer três e só um ficar vivo a última ficar vivo ganha é isso isso entendi entendi morou ó comeu um pedacinho de pizza aqui dá licença pô não fui tão mal né eu fui péssimo todo mundo passou todo mundo passou não tem um ainda o amigo fica com uma setinha em cima é o amigo fica com a cabecinha com a seta aí todo mundo passou passamos passamos deu Brasil tamo junto tamo junto deu Brasil glória a Deus glória a Deus quem fala isso mesmo é o cabo da senhora aquele malicioso como que é cabo da senhora cabo da senhora malicioso os matatinando ô gente sabe o que é foda uma pergunta agora que não quer calar como a gente está em time caso a gente caia e a gente perca numa prova de equipe a gente vai cada um ganhar um ponto de empate por exemplo entendeu o que eu falei não é um bom ponto é isso aí não pensaram né molecada cadê o briefing espião vai cadê o C tem uma falha no roteiro aí não falha não zero que é burro tô brincando bota só a fila de corrida porque aí não tem jogo em time mas foi tarde ninguém avisou isso antes agora já estamos no meio esse aí fica com Deus qualquer coisa esse é casual esse jogo é treino é aquecimento é aquecimento ainda bem viu esse é aquecimento é puta que pariu tava dando a vida no aquecimento joguei nesse mapa uma vez esse mapa eu nunca joguei ah joguei sim tá no seu clipe lá joga e joga é joga e joga é esse mapa aí eu nunca joguei não mano esse mapa aqui é é furreto e tem umas gravidades meio torta você tem que ir pulando nos bagulho aqui eu já não sei o que eu faço dá um pulo e dá um dash pra frente pulo e dá dash pra frente confia se não me travar sim e agora a gravidade é torta aí vai vindo uns planetas ai morri já gente ai eu morri nossa joguei pra cacete puta tomei um porradão ai gente eu fico batendo bagulhinho que você pisa aqui você fica jogando estrela nos caras do outro lado tá ligado estrela ai tem gente é umas estrelinhas aqui na frente os caminhos vão fechando tem uns caminhos que fecha ai caralho eu esperei 5 minutos o negócio subir na hora que eu pulei ele subiu eu tô muito bem ainda bem que é casual mano eu tava jogando dano a vida isso aqui é casual vai se foder ó uma inspirada tava mó tô quente eu desço pra onde aqui nessa porra aqui puta que eu tô perdido ó zero não passou hein mano passei top 5 tamo junto vambora ai meu deus eu tô perdido junto com o mozi vocês tamo que perdido que parte deixa eu ver eu ajudo vocês eu não sei isso que é o problema na parte de cair na parte de cair ai ai mesmo é que você vai pisando nesses bagulhos ele fecha tem que cair ai ó isso garoto ai já era socorro caralho sai ô Isa é reto não é reto aí ó reto aí vai ter que descer nesse buraco é bom que eu não me sinto tão burro tem mais 3 presos comigo isso cai ali isso aqui tá foda isso aqui tá foda calma agora você vai ter que dar a volta na hora que abrir ali de novo puta que pariu ai 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 mentira que tem que entrar aqui mentira ai você tem que entrar isso isso ai eu não acredito ae ah mano qual foi ai essa parte aqui tá ossada ó essa parte a gravidade é polarizada tá ligado tá ligado o Neil Armstrong quando foi pra luz ficou pulando desse jeito eu não consigo sair do lugar velho deixa eu ver aí ó ok que gostosinho isso aí você tem que ir de bagulho em bagulho até chegar lá em cima caramba o bicho me joga pra um lugar nada a ver nossa acho que tem que ir pro lado oposto aí ó cara pelo ladinho ali quem que é o alien mesmo? eu o alien tá no jogo o mozizão tá no jogo ó mas duas vagas só hein gente tá me empurrando pura maldade isso daqui cara ai boa Isa é na pontinha na pontinha ai deu bom ainda deu bom deu bom deu bom todo mundo foi alguém não eu fiquei pra trás eu fiquei pra trás esse mapa é confuso pra quem nunca jogou mesmo não gente que isso é casual vocês vão ver na hora que for competitivo vocês vão ver o melhor jogador de folgares do planeta uma hora dessa cara sério Cleitinho essa tá contando os pontinhos né hashtag gol malte irmão malte nem tá jogando é gol malte é cacete hashtag gol vai mamar malte é malte oi o malte tá ouvindo nós agora pode mandar ele aí não preciso xingar também vai maluco malte gabrun Sky obrigado pelos três meses gabrun tamo junto gente esse mapa aqui deixa eu ver qual que eu tô pensando ih gente esse mapa eu não sei qual é não isso daí é de time ih é mapa de time não vai dar Brasil relaxa vai dar Brasil deixa eu ver vocês ah gente eu tenho que pegar a bateria e pintar o mapa nossa isso é legal eu nunca ganhei essa fase eu sempre pego mas é hoje que isso vai mudar é só como é que faz isso você tem que pegar a bateria na mão e ir passando em cima do chão aí você vai pintando ele tem que deixar o chão mais pintado você tem que tomar a bateria do amarelinho né é isso 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 eu tô roubando o amarelo todo aqui já isso essa que é a play essa que é a play boa boa nossa moleca tamo ganhando pra cacete vocês são todos azul todo mundo tá jogando junto é ó tô arrastando o gameplay dos caras aqui sai chifrudo pode xingar fica à vontade ajuda a desestressar não vai no seu tempo fica tranquilo gente tamo bem hein falta que demorar vai demorar ainda esse jogo aqui os caras dá pra virar muito fácil não pegou alguma coisa até agora não pegou nenhuma não não então você fica grifando os caras pois é se você for só só correndo você chega nele aqui tipo ele corre menos que você com o negócio é ele corre menos que você aí se você não tem nenhuma você pode grifar os caras que tem entendeu atrapalhar eles porque sempre tem menos mesmo não tem pra todo mundo nossa mas vocês tão dando um coro não os caras quase o dobro o triplo ó vou perder meu bagulho perdi bosta calma vambora pô quer to bater o mozi tá muito safe limpa ele tá solinho cara mano tem bateria sobrando aqui a bateria sobrando aqui o cara fez o jogo né gente deu pão pra caramba tamo junto aí ó como nós não mamou na 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 de equipe pode valer se eles acharem que vale é não vai mudar em nada tá ligado só conseguimos passar eu acho que não conta tipo pelo round eu acho que conta pelo final da partida é pelo final da partida também acho quem chegar mais longe ganha o ponto ah mano essa aqui é a minha counter velho odeio esse mapa velho esse daí é muito chato mano esse mapa aqui countera o zerão não dá pra minha é muito chato esse é muito chato mano vai full meio e fecha o olho que dá certo ó gente você se importa se eu soltar um peidinho fica ruim não pode ficar à vontade pode ficar à vontade tamo junto se não vier cheiro de cocô aqui na minha cara não vai não vai não só um negocinho só ah mano esse mapa pra relaxar a barriga né é só pra dar uma desentosicada ah lá já tomei no rabo já essa desgraça é GG esse mapa aqui não dá pra mim não ou zero ah já tomei a bananada na frente não sei como bananada nas costas e tem um rapaz do meu lado aqui que tomou também que eu vi sai sai e molecada eu tô no jogo parece passei hein passei hein ah não tô no jogo não ziquei velho a boquinha zico 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 muito o mount não o mozi foi liso velho é GG GG zero é muito desgraça vai 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 ah GG GG pra mim deu hein quem passou eu passei quem mais só então GG GG mozi GG mozi caramba o mozi foi muito liso velho empurra chate empurra empurra taca fogo agora tinha o mozi né ainda torcer pro Brasil pô mas ainda tem jogo hein molecada tem tem será que era aquecimento agora a gente quita ou o mozi termina a play termina a play né não calma aí só tem ele só tem eu é ele já ganhou na competição ele já ganhou é pode ser que ele que ele ganhe a partida né e mas aí eu acho que não vai interferir no no cadê montrezolhos falando isso para nós agora hein montrezolhos vai lá montrezolhos você não é o cara do briefing staff produção montrezolhos vai joinar em 3 2 salve salve montrezolhos salve nunca joguei obrigado pelo faldo aí rapaziada tamo junto hein glória a deus glória a deus mozinha ô mozinha rápido ô tô louco pra subir uns capa man não falando na moral pato sacins css css não css css não tanca zero não tô falando subir uns capa no free como é que sobe capa no css não no css não tem dessa não mas css dá pra ir dar capa né porque você quebra o capacete do cara tá ligado com algumas armas daí o cara aí é em lab pô não tem como é em lab porra mano eu fecho um um lobbyzinho de free também depois hein mano não eu falei brincando tá louco eu tenho energia que isso que isso não tô brincando tô brincando tô brincando nossa nossa você é doido não personagem joguei free fire semana passada profissional matei 10 candango na partida com certeza mas aí viu que era bote não 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 sacanagem eu já sou gemadão eu tenho 3k de vbucks no free poa tá portando né padrinho vbucks god ah filha da puta ai caralho confie mozi mano só tem vocês 3 ah valeu quem caiu eu fomei eu fomei eu fomei ah mas gg podemos quitar agora molecada gg gg